Beleza galera, dia 27 de fevereiro de 2027, 26 de fevereiro de 2017 Estamos aqui na cidade de Lausanne Na cidade de Lausanne Próximo do lago Estou indo lá em um lugar que dá para ver se consigo filmar as montanhas É ruim que quando faz sol ele levanta um vapor da água e ele dá um contraste muito ruim nas montanhas Mas acho que dá para ver um pouco Com a câmera de tirar foto, dá para aproximar bem, talvez dele filtrar e ver um pouco Está um dia bonito de sol, temperatura de 11 graus com sensação térmica de uns 22 graus mais ou menos Está bem gostoso hoje, bem gostoso mesmo Está um dia super bacana O vidro aí está meio sujo Mas é que não dá reflexo A minha água, esqueci o coragem no limpador para ajudar Mas está bom, vamos lá Vamos passear um pouquinho aqui E fazer um videozinho lá de cima De um mirante assim, sabe? Vamos ver se consigo focar as montanhas lá para vocês verem Vamos ver o video aí Tem um video aqui, ali da Coco Chanel O Gabrielle Chanel Estilita francesa Filmei ali no cemitério Quem acompanha dá uma olhada aí Nas playlists ali Eu gostei, senti uma boa energia ali Tem gente que não gosta muito Mas é o lugar onde todo mundo vai, né? É o cemitério Tem um grande rotatório aqui E Rompon Você fala Rompon E aqui para cá também fica o Museu Olímpico Está um dia super Está calmo Estão praticamente marchando o lago O Laco Le Mans Fica aqui da direita, né? Eu vou fuçando aí Quando eu descobri algumas coisas novas aí Vou filmando para vocês Vou mostrar para vocês Eu não sabia do túmulo da Coco Chanel Estilista francesa Que estava enterrada aqui em Lusânia O Paulo Félix Que agradeceu ele A pesquisa Tinha feito um videozinho Num cemitério israelita Próximo lá de casa E ele achou que fosse o cemitério Onde está enterrada Essa celebridade Coco Chanel Então daí ele pesquisou E eu me interessei pelo assunto Inclusive assisti o filme dela Baseado no que ela viveu E uma história muito bacana Muito assim Interessante E aí fui atrás Já que ela está aqui Já eternizou na minha memória Eu estive lá no túmulo da Coco Chanel Famosíssimo estilista Que revolucionou a moda Na década dos De 20 né Século 20 Revolucionou a moda No século 20 Morreu com 88 anos Nunca se casou Ela Mudou todo o jeito de se vestir né O tal pretinho básico Que as mulheres Usam hoje É graças a Coco Chanel A nuca né O estilo de aparecer O corte de cabelo Que eles falam hoje O corte Chanel né Partiu da criação dela Porque Era muito estranho Andar com Amostrando o pescoço né Para as mulheres Da época Era isso Tipo Tudo fora de padrão E ela Revolucionou isso também E tirou o espartilho Tirou aquela mantoeira de roupa Que as mulheres andavam Todas desconfortáveis E aquelas plumas Aqueles paidezes Num chapéus Ela começou Decorando chapéus né Ela Fez algumas decorações Chamou muita atenção Da Socialite Da época E ficou famoso Depois ela começou A criar Modelos Diferente né De roupa Tirando Colocando colote Para cavalgar E Tirando bastante Peças de roupa Aquele Aquele Coletinho né Partiu dela também Aquele Que fala tipo Que as mulheres Basicamente Ela tinha assim Muita tendência Nas roupas masculinas Ela reinventou Que achou assim Tipo as mulheres Usariam a roupa masculina Ela copiou muito A roupa Dos marinheiros Ela fez muito estilo Com as roupas Usada pelos marinheiros Tem Tem gente Que diz Que ela foi Espiã Da Do Hitler Mas acho que é só Teoria da conspiração Estão passando aqui Pelo porto De Uchi Em Lausanne Tudo muito Pessoal saindo aí Tomar um sol Esse povo aqui É tudo Friuento Aí eles vêm tudo Lagartear aí No lado do porto Tá inverno Tempo tá meio Chatinho Vou passar aqui Pelo Chateau de Uchi Daí eu vou desligar Aqui pra vocês E vou ligar lá Quando estiver lá Na montanha Vou deixar aí O linkzinho No finalzinho do vídeo Tem um quadradinho Sobre o vídeo lá Do túmulo da Cocô Chanel Se você estiver interessante Assista o filme também Vou deixar o link lá No vídeo E aqui Embaixo aí na descrição É um filme legal Eu gostei E eu acho que É uma história que Cara O que eu posso dizer Tipo assim Imaginou A gente que veio lá Do meio do mato Da roça Via filme Essas coisas assim Mas deve ser Pensa assim A essência De você estar a dizer Putz Eu fui lá no túmulo Da mulher Rapaz Da famosa Estilista Cocô Chanel Cara Isso é uma coisa Muito diferente É uma coisa que Dá uma Uma diferença Na vida Da gente Assim Pra mim Eu que gosto De história Essas coisas Então pra mim Ficou muito legal Adorei o passeio De lá E Essa é uma sensação Diferente Você Ouvir um nome Tão famoso Tão importante Da história Pra história De qualquer coisa Que seja E de repente Você ir lá E tocar No túmulo Vivenciar um pouco Daquilo na sua vida Isso é É mágico Pra mim é mágico Partindo aqui Pertinho do lago Vocês podem ver um pouco Lá da montanha Isso aqui é o Chateau de Uchi Um restaurante Que tem aqui Hotel Restaurante O pessoal vem tudo Aqui no lago Tomar sol Lagartear Dá uma esticadinha Mais aqui O pessoal vem tomar sol Aqui do lado meu Fica o Corrivagem Hotel Olha a bicicleta Tô louco ali Muito doido Importante aqui É uma parte Que já teve Muita gente importante A Rainha Elisabeth Lúcia Charles Chaplin Já percorreram Essas calçadas aí Tem até Tem um vídeo Que eu vi Já aí mostrando Aqui é o Museu Olímpico A entrada Do Museu Olímpico Um ponto turístico Aqui de Lausanne Todo mundo vem aí Já filmei também Ali O Museu Olímpico Olha só Olha só como tá o lago Que bonito Gente eu peço desculpa Para vocês Eu erro direto o nome Lousane Eu sempre falo Lousane E não é Lousane É Lousane Eu tento me corrigir E não consigo Eu viciei em falar Porra de Lousane E não é Lousane É Lousane Sem o Loupe Eu falo Lousane Não é Quando vocês Vem eu falar Lousane Eu estou falando Errado O nome correto É Lousane 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 Então não é Lousane Eu erro Eu viciei em falar Esse nome E erro Cada vez que eu vou pronunciar Tento me corrigir O tempo todo Mas Acabo errando Não vai fazer Uma grande diferença No vídeo Mas Só para Deixar registrado Que as vezes Eu falo Esse nome Errado Aqui tem um Atrator Muito bonito Olha só Aqui onde a Maria Esteve aqui Estava de noite Tirou uma foto Que vai sair Tudo escuro Né Maria Bacana Hoje está bonito Vamos lá para cima Então Beleza galerinha Até depois Então Beleza galerinha Cheguei aqui No lugar Do mirante Vocês vão ver Olha aqui Tem uma Uma igreja Muito bonita Por sinal E aqui Eu vou ver Se consigo fazer Um Uns vídeos Da montanha Vamos ver Se tem uma Vaguinha Aqui Parece que Tem uma Vaguinha Aqui Aquele Boca Aberto Ele sair Da frente Beleza Vamos lá Então Tá cheio Aí galera Que bonita Igreja Aí ó Mostrar um Pouquinho Para vocês Aqui Já fiz Já fiz um vídeo Aqui Nossa Tá muito Tá muito Muito neblina Viu Olha que lindo Olha que lindo Eu adoro Essas arquiteturas Esse aqui É um dos pontos Que dá Para ver Melhor De tudo A parte Do lago Do Luzani As montanhas Essa parte Aqui Eu vou filmar Com a câmera Agora Com a Com essa câmera Aqui Uma Kodak Vou filmar Com ela Para vocês Verem Beleza Aí galera Beleza Então Agora Vamos fazer O vídeo Aqui Das montanhas Estou filmando Um pouquinho A igreja Aqui Ó Olha que bonito Eu vou tentar Dar um zoom Para ver Se eu consigo Fazer um pouco Das montanhas Para vocês Ela não Está bem Nítida Ainda Mas A herreleira É a França Do outro lado Está muito Brilho Da Muito Brilho Não dá Quase De ver Nada Da Água Aí galera Agora Achei um conto Fixo Aqui Ó Mas Eu consigo Fazer um Video Da extensão Da cadeia De montanhas Todinha Mesmo Assim Ela está Muito Muito Claro Não dá De ver Muito Direito Qualquer Tremidinha Ele Desfoca Para caramba Viu Deixa eu achar A posição Aqui Boa E vou tentar Fixar Aqui Olha só Está Muito Brilho Do sol Deixa eu ver Tem mais Tem uns barquinhos Deixa eu ver Se eu pego Que aquilo É barco Que é Aqui É Ó Essas pedalinhas Embaixo Tem mais Outra cadeia De montanha Dá muito reflexo Da nuvem Muito difícil Muito difícil Da cidade Aqui Ontem Estava bom Mas antes Eu tinha Muita coisa Para fazer Não tinha Tempo De De ver As nuvens Agora lá Tem uma Bem bonita Vamos ver Se eu consigo Trazer Aquela Bem Bem pertinho Para vocês Verem Deve ter Citação De esquila Ó Bem no topo Né Cheio de neve E sol Outra Só vai esquiar Muita Dessas montanhas E Meio fora Aqui A outra Ali Ó Que bonita Muito longe Câmera Câmera Bonito, né? Olha só Tranquilo Cidadezinha tá de boa Nas montanhas lá bonita Paisagem aqui bonita Mirante aqui muito legal Beleza? Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal Sempre que tiver alguma novidade A gente tá postando aí pra vocês Tá bom? Tá chique bacanizado Valeu, galera